Seguimos aqui no Cidade Alerta agora, vamos falar de um absurdo, hein? Comentei agora há pouco o que é o caso. O motorista de aplicativo é preso por se masturbar dentro do carro. A gente vai falar com o Luciano Piquetti agora, porque ele tem os detalhes desse caso e a primeira participação dele da noite. Seja bem-vindo, Luciano. Boa noite pra você. É pra acabar em plena ali a Praça do Japão, Luciano. Lúcio, boa noite pra você. Boa noite pra quem acompanha o Cidade Alerta. O Cidade Alerta realmente, né? Uma situação, uma cena lamentável, uma cena nojenta numa área nobre da cidade, como você bem falou, a região do Bateu, próximo à Praça do Japão, né? Ali no Bateu. Ele estava dentro deste carro. Duas mulheres viram este homem se masturbando dentro deste Rio Hyundai Prata que você está vendo aí. Duas mulheres. Ou seja, ele não se importava com quem passava pela rua, com quem passava pela calçada. As pessoas viam ele com a mão naquilo e ele continuava fazendo o que estava fazendo. Essas mulheres, então, acionam a guarda municipal. A guarda chega, né? Encontra ele ainda praticando o ato obsceno, se masturbando. E aí o guarda municipal bate no vidro e fala, meu senhor, um homem de 44 anos, o que é que você está fazendo aí dentro? Por que é que você está cometendo este ato? Tem gente passando, mulheres, idosos, crianças. E ele fala o seguinte, olha, seu guarda, eu estava vendo um material pornográfico aqui no meu celular e aí eu me empolguei. Mais ou menos aquela frase que diz o mendigo lá do caso, da mulher, do fisiculturista, uma mão no volante e a outra no carinho. É, ele se empolgou, mas isso você faz em casa. Se você quiser fazer em casa, você faz, não tem problema nenhum. Não na rua, dentro do carro, na frente da Praça do Japão, no espaço público, onde as pessoas passam e vão ver esse tipo de situação que ninguém merece ver. Infelizmente, não dá para desver, né, Lúcio? E este homem foi preso e vai responder por importunação sexual. Está lá na delegacia da mulher, né, Lúcio? Está presinho, guardadinho lá no hotel da delegada Vanessa Alice, não é? Exatamente, está lá na delegacia da mulher, vai responder por importunação sexual, um homem que não se importava com quem passava ao lado, continuava praticando aquele ato obsceno. Lamentável, né, a gente tem que trazer esse tipo de informação, o fato é que ele vai responder agora por importunação sexual, Lúcio. Ele pode não se importar, mas a polícia e a sociedade se importou e, ó, xilindró nele, foi pro xilindró. Beleza, Lúcio? Daqui a pouco a gente fala mais, viu?